E aí galera, aqui é o Crojão mais uma vez e bem-vindo ao Tudo Xbox News de hoje. E pra gente começar aí falando das notícias que rolaram durante a semana aí, a primeira dela aí é sobre um novo jogo da CD Projekt Red, é a mesma criadora aí The Witch 3 está desenvolvendo mais um grande jogo aí em RPG chamado de 2021, o jogo aí promete ser bem maior do que The Witch 3 e o que foi revelado aí de tão importante que ela afirmou que o jogo ainda sairá esse ano 2016, isso mesmo, o jogo ainda vai sair em 2016, o grande jogo, e ela também afirmou que está trabalhando aí numa nova expansão para o The Witch 3 chamada de Broadwine, então fica ligado aí, quem sabe na E3 aí ela vai revelar alguma coisa sobre o jogo. Gears of War 4 rodará em 1080p a 30fps no modo campanha e 60fps no multiplayer, novas informações aí sobre o Gears 4 estão chegando através das revistas como a Game Inform, como vocês podem perceber aí que também já foi revelado aí, que o jogo trará aí o filho de Marcos Fênix aí, um dos protagonistas do novo jogo de Gears 4, e como ela prometeu aí, o Gears 4 também rodará igual o Gears Ultimate a 1080p por 30fps em modo campanha e no multiplayer 60fps é FPS, então fica ligado aí, que certeza que na E3 vai aparecer grandes coisas sobre Gears 4. O Major Nelson aí, diz em seu blog aí que devido a várias quedas da Live durante o começo desse ano aí, os usuários da Live Gold poderão receber recompensas aí logo logo. Isso mesmo, pra todos os usuários, Live Gold aí do 360 e o Xbox One aí poderão estar recebendo algumas promoções ou umas compensações aí durante alguns dias aí. Então vamos esperar e ver o que que vai rolar aí. A Skull Enix aí está tentando otimizar muito mais ainda o Rise of the Tomb Raider. O jogo que foi lançado há pouco tempo para a plataforma Xbox One e o Windows 10 e PC, né, lógico, está chegando aí com a otimização para DirectX 12. Isso mesmo, a produtora está desenvolvendo aí uma otimização para um breve update logo aí para rodar em DirectX 12. Isso fará com que mais informações, mais qualidade na jogabilidade, até aumento de FPS possam surgir aí durante essa otimização. Então fica ligado, ela não deu aí um prazo ou quando será definido, mas para o que estão trabalhando duro para que isso seja realizado o mais rápido possível. Anunciado aí, Masquerade. Mantenha-se próximo aos consoles de jogos aí da Microsoft. Desta vez falamos de um jogo não convencional, com a estética de desenhos animados aí e faz um sombreado de células. A história que por trás do jogo é muito divertida, com certeza, mas o jogo vai ser muito bom. O vídeo completo você acompanha aí na descrição do vídeo. Reverado aí na live aí, no Xbox Live aí, sem querer as novas DLCs de Fallout 4. Recentemente o Fallout 4 aumentará, realizará aumentações de pontuações do Xbox One de 1000 Gs para 1100 Gs. Devido às atualizações da DLC que estão chegando aí, há 5 novas conquistas no total. A cada vale 20 Gs. É, 20 conquistas, né? Essas expansões estão prontas aí para ser lançada este mês ainda. Overwatch já está disponível aí para o Xbox One na pré-compra. Sem dúvida o atirador frenético e divertido para um... A Blizzard aí já está lançando o beta travado e o alpha para PC. Bom, o jogo traz aí poucos personagens ainda no começo, mas você pode ver que o jogo parece estar muito bacana. O vídeo completo você acompanha na descrição do vídeo. A Microsoft aí anuncia mais dois de cores diferentes para o Xbox One. Então, esses consoles são oficiais para o Xbox One. Não são aqueles personalizados ou feitos por outras empresas. É direto da Microsoft que ela vai vender esses dois controles com cores diferentes. Final Fantasy XV aí poderá sair dia 30 de setembro deste ano. Se você é um daqueles apaixonados por RPG que estão aí esperando para sair essa grande franquia do Final Fantasy em 2016 aí, como eu aí, eu também sou muito fanático em Final Fantasy XVI. Não vejo a hora de sair. A Skull Enix aí pode ter revelado o seu próximo anúncio aí que chegará dia 30 de setembro. A criadora aí da campanha de Heroes 5 aí trabalha aí no novo jogo de Star Wars. Isso mesmo galera, pessoal aí que trabalhou na campanha de Heroes 5 aí e revelou em seu Twitter que está trabalhando para um novo jogo de Star Wars futuramente aí. Então fica ligado aí, mais notícias sobre esse desenvolvimento logo logo aí no canal. E para quem está ligado aí, a nova temporada de Killer Stink 3 está perto de ser lançada aí e mais novidades são divulgadas. E agora vazou uma imagem aí com o nome de General Han, que é o possível general da franquia Gears of War. Isso mesmo aí galera, o general de Gears of War poderá estar chegando aí a Killer Stink na nova temporada. E para falar um pouco da E3 aí de 2016 que está chegando breve aí. Ela revelou aí que poderá abrir as portas aos consumidores. De acordo com a organização da E3, o evento mais importante da história aí dos videogames aí está prestes a abrir as portas aí do evento para o público normal geral, sem ser mídia, os youtubers. Então provavelmente a nova E3 terá uma cara aí de consumidor dentro lá. Então fica ligado para as novas notícias. E para finalizar a semana aí, nada mais do que o grande trailer de lançamento de Control Banker que chega dia 5 de abril. Você está esperando o Control Banking como eu? Eu já reservei o meu aí e você. Então fica ligado aí que o novo trailer acompanha com a música de Nirvana. E aqui é o Conjão dando aquele tchau, Fui. Não esqueça de se inscrever no canal, dá aquele joinha e compartilha o nosso vídeo que ajuda muito aí, beleza? Aqui é o Conjão dando aquele tchau, Fui. Se inscreva no canal, Fui.